Mano, você leva. Gente, olha aqui em cima o bebê agora. É o trem. Vamos ali pertinho pra gente ficar perto do trem? Vou deixar o pessoal aqui passar trem. Direto, né Clara? Que leve. Direto passar trem. Traz a sua filha pra ver o trem. Olha o trem ali passando direto. Olha, ele está começando a buzinar. Está começando a buzinar. Olha aqui, olha a camada ali. Vem. Gente, já está buzinhando o trem. Então vamos. O trem já está chegando. Já está chegando o trem. Já vi um. Olha. Então vem, vamos. Vamos agachar o trem. Vamos. Olha, o trem está vindo. Quando o trem passar aqui você vai dar tchau. Muito tchau pra ele. Olha. Para aí agora pra você dar tchau pro trem. Ai, a bicicleta, Clara. Fica parada. Olha o trem. Dá tchau pro trem. Pra ele buzinar, Clara. Dá tchau que ele buzina. Ei. Ai, ele não buzinou. Agora vamos mostrar o pessoal. Olha, gente. O trem foi embora. E agora a gente vai ver os meninos soltando o pico. Olha, Alessi. A Alessi, Clara. Ah, que fofinha. É Alessi. Vocês até agora não conseguiram botar a pipa no alto. A gente chamava ela de Alessi. Ela se chama de Alessi, ela também vem. Ela é sem vergonha. Chamava de Prilanta, ela vem também. Mais cachorro lá, ó. Muito cachorro, né, Clara? Olha o trem. E aí, ó, vai com o cavalo que tem um coche na bolsa dela. Eu vi, ficou machucado. Bora, galera. Que tal? Ele falou a outra. A outra. Ui. Caiu. Parou, parou. o menino parece igual um gato o que ele fez? fala de gato nossa, está lá no alto vou cortar o cabelo de um tchau pessoal tchau pessoal espero que vocês tenham gostado fala espero que vocês tenham gostado se gostou, não se esqueça do like não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal tchau